Dan 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 É com o emprego pra população Que vem a condição pra nossa gente prosperar Vamos barreiras daqui pra frente Vem chegando gente, vambora caminhar Dan 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 Meu coração Dan Dan Meu coração Dan 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 Meu coração Dan Dan Meu coração Dan Dan Barreiras meu coração É meu orgulho da cultura e tradição Daqui pra frente cada passo é caminhada Nessa estrada de mãos dadas junto com a população Ouvindo o povo cuidando de nossa gente Barreiras daqui pra frente com Dan Dan no coração Dan 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 Meu coração Dan Dan Meu coração Dan 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 Meu coração Dan Dan Meu coração Dan Dan Barreiras